Previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. Você vai encontrar harmonia no ambiente familiar nessa segunda-feira, Ariano. Volte sua energia e atenção ao lar e às pessoas mais próximas. Comunique-se e busque o conselho delas e você vai encontrar respostas que precisa. Cor do dia azul escuro, número de sorte 19. Touro. Preste atenção nas compras e investimentos do dia, taurino, porque você poderá acabar deixando passar uma oportunidade para poupar dinheiro. Evite as compras exageradas, hein? E inclusive aquelas compras desnecessárias e impulsivas. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 51. Gêmeos. A segunda-feira favorece o cuidado com o próprio corpo e a aparência para você, geminiano. É hora de investir na sua própria autoestima e no seu valor pessoal. Não tenha medo de assumir o seu poder pessoal. Cor do dia é o violeta, número de sorte 39. Câncer. Câncer. As atividades do dia vão exigir mais energia e foco de você, canceriano. Por isso, a palavra desta segunda-feira é organização. Tome cuidado para não deixar alguns compromissos ou obrigações passarem despercebidas. Cor do dia é o laranja, número de sorte 49. Leão. A comunicação será a chave do sucesso, leonino. Mas preste atenção se você não está se expressando de maneira muito agressiva. Antes de falar, pense em como suas palavras serão recebidas pelas outras pessoas. Cor do dia é o marrom, número de sorte 35. Virgem. O dia pede atenção nas finanças, virginiano. Todos os planejamentos envolvendo dinheiro estarão favorecidos e você poderá usar da segunda-feira para se organizar melhor nesse aspecto da vida ou encontrar alternativas para lidar com os problemas financeiros. Cor do dia é o cinza, número de sorte 14. Libra. Alguns conflitos no ambiente de trabalho vão surpreender você nesta segunda-feira, libriano. Procure manter uma postura de neutralidade e equilíbrio ao longo do dia e tenha uma atitude pacífica. Cor do dia é o rosa, número de sorte 11. Escorpião. Hoje será um dia de contemplação para você, escorpiano. É hora de voltar a atenção para dentro. Você terá a oportunidade de lidar com o medo ou uma situação que te paralise e te impede de progredir. Use a segunda-feira para deixar essas barreiras para trás. Cor do dia é o preto, número de sorte 37. Sagitário. A força de vontade e a determinação serão a chave para o seu sucesso nesta segunda-feira, Sagitário. Não desanime frente às dificuldades e use todos os recursos à sua disposição para superar os obstáculos que se colocarem diante de você. Cor do dia é o verde, número de sorte 9. Capricórnio. O céu do dia pede que você tome cuidado com os ciclos repetitivos que te fazem mal, Capricórnio. Evite repetir ou insistir naquilo que não te faz bem. E fuja dos padrões negativos que não podem te fazer progredir. Cor do dia azul claro, número de sorte 39. Aquário. Você terá uma tendência a querer ajudar todas as pessoas à sua volta nesta segunda-feira aquariano. Volte a sua energia para fora e esteja disponível para colaborar com aqueles que precisarem de você e esteja aberto para conhecer novas pessoas. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 44. Peixes. Todos os inícios estarão favorecidos para você nesta segunda-feira, Pisciano. Em especial, aqueles que envolvam o trabalho ou a carreira. Use o dia para pensar em como crescer profissionalmente e investir no trabalho. Cor do dia é o branco, número de sorte 42. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.